Boas pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Wrestling Notícias, onde desde já vos peço para subscreverem o canal, deixarem um like e ativarem o sininho das notificações para mais conteúdo fantástico como este. Eu sou o Simon Matos e este é o programa em que viramos as páginas da história do Wrestling. Sejam bem-vindos ao Digging the Ropes. E hoje falo sobre o Pay-Per-View ECW One Night Stand 2006. Com a finalidade de fazer voltar a ECW full time, as principais storylines pós-Wrestlemania 22 foram canalizadas para culminarem a 11 de Junho de 2006. No Pay-Per-View ECW One Night Stand. Ao contrário do conceito do ECW One Night Stand 2005, que se focou essencialmente num conteúdo mais nostálgico, com combates de atração e showcases realizados na sua grande maioria por antigas estrelas da ECW, O One Night Stand 2006 foi construído à volta de uma guerra entre WWE e ECW, onde o World Heavyweight Title e o WWE Title foram disputados. Conhecidos por serem os fãs mais aguerridos da história do Pro Wrestling, os fãs da ECW, logo no início do Pay-Per-View, criaram uma atmosfera incrível, de linguagem afiada e gestos intensos, de grande apoio aos atletas da casa e totalmente anti-WWE. O show começou com uma promo do pai da ECW, Paul Heyman, que agradece a fidelidade e lealdade dos fãs da ECW. O primeiro combate foi uma disputa entre um dos maiores haters da ECW, Jerry Lawler, lenda de Memphis Wrestling e comentador do Monday Night Raw contra um antigo campeão mundial da ECW. E também é um antigo comentador do Friday Night SmackDown. 10. O segundo combate envolveu o Legend Killer Randy Orton e uma das aquisições da ECW, Kurt Angle. Angle tinha lançado um Open Challenge no Raw anterior ao One Night Stand, ao qual Orton respondeu com um RKO a Angle. Quanto ao combate em si, foi uma boa demonstração técnica, com Kurt Angle a vencer via submissão após utilizar o ankle lock. O combate seguinte foi um combate de tag team com antigas estrelas da ECW, que colocou frente a frente a equipa dos FBI, compostas por Little Giddle e Tony Mamalook, acompanhados por Big Giddle contra a parelha de Super Crazy e Tajiri. Ambas as equipas são bem recebidas pelo público. O combate acaba com uma vitória dos FBI após um Double Fisherman Buster em Tajiri. No fim do combate, a mais recente contratação da ECW Big Show aparece e limpa totalmente o ring. Em seguida, JBL fez uma chute promo bem ao seu estilo enquanto os fãs gritavam palavras e cânticos que, infelizmente, não podemos reproduzir. Foi então que foi disputado o primeiro combate por um título mundial, Rey Mysterio, World Heavyweight Champion contra Sabu, num combate Extreme Rules. Apesar de Mysterio ter chegado ao wrestling nos Estados Unidos por mão da ECW, a grande parte dos fãs receberam-no com apopos, estando totalmente do lado de Sabu, um dos mais lendários wrestlers da companhia. O combate foi muito bom, fechado de excelentes spots, acabando num no contest após Sabu ter realizado um Springboard DDT em Mysterio numa mesa, levando aos treinadores e pessoal médico dizerem que ambos os wrestlers não estavam mais aptos para continuar a lutar. O combate seguinte foi talvez um dos mais interessantes e com maior história envolvida. Após Edge e Mick Foley na WrestleMania 22 terem escrito uma das páginas mais bonitas do Hardcore Wrestling, Tommy Dreamer é chamado por Mick Foley no Raw de 8 de Maio para terem uma Hardcore Triple Threat. Mick Foley acaba por trair Dreamer e junta-se a Edge, criando o ângulo inicial para este combate. Terry Funk, uma das maiores lendas do Pro Wrestling, ídolo e mentor de Mick Foley, apareceu para defender Dreamer nas semanas seguintes e estava montado o combate para o One Night Stand. No entanto, numa promo antes do combate, Beulah McGillicuddy diz que quer do combate um tag team de 3 contra 3, entre as equipas de Tommy Dreamer, Terry Funk e Beulah contra Mick Foley, Edge e Lita. O combate teve tudo o que se poderia pedir, escadotes, arame farpado, fogo e acaba após Edge ter executado um spear em Beulah. O próximo duelo foi entre dois antigos atletas da casa, Balls Mahoney e Masato Tanaka. Curiosamente, Balls e Tanaka foram ECW World Tag Team Champions juntos em 1998. O combate em si não foi muito longo e termina após Balls ter acertado com uma cadeirada enchei na cabeça de Tanaka, que se ouviu por esse mundo fora. Antes do Main Event, ainda podemos assistir a Sandman dar um verdadeiro arraial de porrada com a sua vara de Singapura em Eugene. Quanto ao Main Event, este começa a ser construído após Rob Van Damme ter vencido o Money in the Bank no WrestleMania 22, em que este escolhe que vai defrontar John Cena pelo WWE Title, mas que esse seria realizar num ambiente favorável para ele. Esse combate ia se realizar no Emerson Ballroom. Num dos ambientes mais adversos da história do Pro Wrestling, John Cena foi totalmente hostilizado pelo público, que era inteiramente a favor de RVD. O combate foi bem disputado e após Edge ter interferido ao aplicar um spear a Cena contra uma mesa, deixou o caminho livre para RVD aplicar o seu finisher, 5 Star Frog Splash, que acabou por derrotar Cena com Paul Heyman a contar o pinfall decisivo. No meio de um ambiente de festa, Rob Van Damme conquista assim o seu primeiro e único título mundial. Terminava em clima de euforia um dos pay-per-views mais apreciados da década. E assim termina mais um Digging the Ropes. Fiquem com Wrestling Notícias.